Uma boa noite pra você que tá ligado aqui na Rede Mais. Estamos começando mais uma semana com o nosso Cidade Alerta Minas pro Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Eu também dou o meu abraço, dou o meu boa noite pra você que nos acompanha de todo mundo pela internet. Nós estamos transmitindo o nosso Cidade Alerta Minas também pelo Youtube e pelo Facebook da Rede Mais. E se você não nos segue ainda no Instagram ou até no próprio Facebook, corre lá e coloca pra seguir a gente no arroba Rede Mais HD. Lá você vai encontrar todos os dias o resumo do que nós mostramos na programação, as principais reportagens, além dos bastidores aqui da nossa emissora. É muito conteúdo que você não perde por acessar e começar a nos seguir, tá certo? Então vamos tocar o barco, vamos começar com as histórias de hoje e eu já começo com imagens de boa esperança. Olha isso, olha na tela. Isso aí é uma loja de conveniência que a gente vê que há um rapaz encostado na parede e um outro com quem ele discute ali na rua. Tem uma mulher no meio que ela parece tentar intermediar o conflito, né? Ela quer evitar que algo pior aconteça. Isso pelo menos é o que a gente entende pelas imagens. Em determinado momento, a gente vai perceber que aquele homem de capuz que está ali no meio da rua, ele vai tirar uma faca. A discussão vai ficar ainda pior. A gente vê que as pessoas ali perto já se assustam, né? Um rapaz que estava mais perto já sai dali da imagem. E olha só, o homem começa a ameaçar com uma faca, até que ele se aproxima do que está encostado na parede e daqui a pouco ele vai desferir o golpe. Olha lá, a mulher fala, gesticula, o outro que está encostado na parede, ele parece que vai de um lado para o outro, parece até estar meio cambaleante ali, encostado na parede. E o outro está ali, com o capuz. Ele aponta e daqui a pouco o golpe. Olha lá, a mulher grita, a mulher grita. E olha só, as pessoas correm, dois vão ali para a direção do homem e ele se aproxima. É nessa hora, olha lá, olha o golpe. Ele acerta um golpe no homem que está na parede. Aí ele já desencosta, ele já desencosta, caminha até uma altura, uma certa altura da rua. A caminhonete sai e uma imagem posterior vai mostrar o momento em que ele cai. Em que ele já sem forças, não consegue mais ficar em pé e cai devido ao ferimento causado pelo golpe de faca. Olha lá, olha que cena forte, que cena impressionante. Então a gente percebe que com um único golpe de faca, esse homem foi morto. Exatamente isso, esse homem morreu. A imagem mostra perfeitamente o momento do golpe. A vítima é esse homem, pode colocar a foto dele na tela. Wanderson Pereira Tavares, de 34 anos, conhecido como Dandinho. Pelo que chegou para a gente, uma pessoa bastante conhecida lá em Boa Esperança. E pelo que a polícia contou, os dois estariam até bebendo juntos, quando se desentenderam. O motivo desse desentendimento é o que a polícia vai tentar esclarecer nas próximas horas e nos próximos dias. Então eu vou chamar a Helena Lima para trazer os detalhes desse caso. Põe no Cidade. Nas imagens é possível ver que a vítima está encostada na parede. A impressão é que o homem está alcoolizado. Ele fica de um lado para o outro, como se tentasse se equilibrar. Ao lado dele fica a porta de uma conveniência, onde algumas pessoas fazem fila à espera dos pedidos. De repente, o rapaz começa uma conversa com o casal que está próximo. A mulher gesticula, fala com as pessoas. Logo, a vítima se dirige ao rapaz que acompanha a moça. Os dois parecem discutir até que a mulher fica entre eles. A discussão continua. O homem que está de bermuda, boné e moletom azul, tira uma faca e parece irritado com o rapaz. As pessoas que estão em volta interferem e tentam impedir a briga. De repente, o homem parte para cima da vítima que acaba sendo atingida. O rapaz tira a blusa e pega algo no chão para se defender. Pouco depois, o suspeito já não aparece mais na cena. A vítima está com a camiseta levantada e é possível ver o sangue. Pouco depois, o rapaz cai. Esse caso foi no bairro Nova Era, em Boa Esperança, no sul de Minas. A vítima é Wanderson Pereira Tavares, de 34 anos, conhecido como Dandinho. Após a confusão, Wanderson foi levado pelo SAMU ao pronto atendimento municipal. A informação é que ele foi atingido no peito e morreu pouco depois de dar entrada no hospital. De acordo com a polícia, não há informações sobre a motivação do crime. Mas os envolvidos estariam, sim, embriagados quando a discussão começou. A PM foi acionada com o parecer em uma conveniência, no centro da cidade, na madrugada de sábado para domingo. Onde, segundo denúncias, houve um desentendimento entre dois homens. No local, a PM encontrou a vítima já caída ao solo, que apresentava um sangramento na região do tórax. A princípio, os dois indivíduos realizavam o uso de bebidas alcoólicas no local e houve um desentendimento. Aí, o autor de posse de uma faca desferiu um golpe na região do tórax da vítima. A polícia fez buscas pelo suspeito, que foi encontrado no portão de casa. O homem, de 58 anos, chegou a negar o crime, mas teria entrado em contradição sobre os fatos. Além disso, a polícia encontrou a roupa usada por ele no momento da agressão. Com o relato das testemunhas e com as imagens das câmeras de vídeo monitoramento do local, a PM conseguiu identificar o suspeito. Quanto a PM localizou o suspeito pela descrição e até mesmo pela alcunha dele, conhecimento do pessoal da região, no local, o suspeito negou os fatos, afirmando e inventando algumas histórias e entrou em contradição na sua versão. Porém, foi identificado com ele, homiciado próximo à casa dele, as roupas que ele utilizou durante a ação, durante a madrugada de sábado. E com isso foi possível comprovar a autoria dos fatos. O homem foi encaminhado ao pronto atendimento para fazer exame de corpo de delito e, em seguida, foi preso em flagrante pelo homicídio. Olha, a gente realmente lamenta muito, a gente deseja os nossos sentimentos aos familiares da vítima, mas dá uma olhada nessas imagens. Por pior que fosse o tom dessa discussão, por mais áspera que fosse, por mais ofensas que possam ter sido proferidas ali, não justifica de maneira alguma a agressão que esse homem sofreu. A gente percebe na imagem, olha lá, ele está sem qualquer condição de brigar, de reagir. Ele está encostado na parede e, ao que me parece, ele está cambaleando, me parece que ele está alcoolizado. E o outro puxa uma faca e vai para cima, sem ao menos ter sido ameaçado. Até porque, aparentemente, a vítima não estava em condições de ameaçar. Olha lá, ele sequer desencosta da parede, ele sequer tem força para sair dali da parede. Então pode ter xingado, pode ter falado qualquer coisa, mas não justifica de maneira alguma. Não justificaria, mesmo se ele tivesse tentado agredi-lo, não justificaria esse revide com uma faca, né? E para o cidadão estar com uma faca de madrugada no meio da rua, bem intencionado, certamente não estava, né? Olha as pessoas tentando segurar, mesmo ele já com a faca na mão, o suspeito com a faca na mão. Olha as pessoas tentando segurar, até que ele vai para cima e dá o golpe. Olha isso. Rapaz, não tinha condição alguma de oferecer risco. Não dá para entender o motivo dessa agressão, dessa violência. Mas, como a Helena já destacou, o cidadão foi encontrado, e agora, mesmo que em um depoimento oficial perante o delegado ele não confesse, há imagens, há indícios e a polícia tem fortes elementos para que esse suspeito seja indiciado por esse assassinato. Vamos continuar no caso. Nós não abandonamos as histórias. Aqui nós vamos até o fim. E eu vou querer saber a motivação, eu vou querer saber o que aconteceu ali, por que esse cidadão agiu dessa maneira. Agora, eu vou para um outro caso, esse também aqui no sul de Minas, mas em campanha. Um feminicídio. Infelizmente, mais um. Liliane, está aí na tela, essa moça de 30 anos, há algum tempo ela tinha um relacionamento com o José dos Reis. Esse senhor aí dá foto de 66 anos. Na noite de sábado, a polícia recebeu uma denúncia pelo 190, que dizia mais ou menos assim, olha, parece que tem duas pessoas mortas lá na Chácara do Chá, na zona rural. E aí, quando os militares chegaram no local indicado, encontraram lá os corpos da Liliane e do José. Ao que tudo indica, esse senhor matou a companheira e depois tirou a própria vida. Mas por qual motivo, a troco de quê, é o que a polícia trabalha para descobrir. Põe a reportagem no Cidade. Os corpos do casal foram encontrados debaixo de uma árvore na zona rural de Campanha, no sul de Minas. Liliane Marcelino, de 30 anos, foi morta com um tiro na cabeça. O suspeito do crime, José dos Reis Paixão, de 66 anos, atirou na vítima e, em seguida, tirou a própria vida. Esse crime foi em um local conhecido como Chácara do Chá. Os policiais receberam denúncias sobre esse assassinato e foram até a zona rural. Lá, eles encontraram a moto do suspeito estacionada perto da árvore. Foi aí que os militares viram o corpo do homem caído sobre o da mulher. No local, também foram encontrados um revólver calibre .32 e um celular. Depois que a perícia avaliou a cena do crime, os corpos foram encaminhados ao IML. No dia seguinte, os dois foram enterrados no cemitério de Campanha. Liliane tinha dois filhos de outro relacionamento. Nós entramos em contato com a polícia civil e a informação é que o motivo do crime ainda não foi esclarecido. O caso chocou os moradores da cidade, que tem cerca de 16 mil habitantes. Na página de Liliane, em uma rede social, várias pessoas prestaram homenagens e se mostraram comovidas com a morte dela. Liliane já foi treinadora de futsal feminino em Campanha. Essa amiga fez uma postagem relembrando a atuação dela. A mulher também afirmou que a amiga era uma ótima técnica e estava sempre alegre nas viagens que fazia com o time. E aí a gente tem que confiar no trabalho da polícia para que a família tenha uma resposta. Para que a justiça seja feita, não tem como. Aparentemente, o assassino está morto também. Não tem muito o que se trabalhar em cima disso. A questão agora é descobrir a motivação para que a família possa saber por que essa mulher foi morta dessa maneira. Não vai ser, acredito eu, que não vai ser muito complicado. Campanha é uma cidade bem pequena, as pessoas se conhecem bastante. A polícia, ouvindo ali familiares e pessoas próximas, certamente vai ter um norte para que essa investigação aconteça. Então, eu desejo aqui os meus sentimentos aos familiares dos dois. Primeiro, dessa moça que morreu de forma tão cruel e covarde. E segundo, também para os familiares desse senhor, porque eles não têm nada com as decisões que ele toma na vida. Eu vou continuar tratando, pelo menos por enquanto, o caso como um feminicídio. Essa é a informação que nós temos, é o que tudo caminha para que seja. E aí, esse cidadão, esse homem que resolveu tirar a vida da mulher e depois, aparentemente, tirou a própria vida, eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque antes de morrer, ele matou. Antes de tirar a própria vida, aparentemente, ele foi um assassino também. Então, eu não tenho muito o que dizer. É só esperar para que a polícia trabalhe e leve uma resposta até os familiares, para que eles saibam o que, de fato, aconteceu. E quando isso for esclarecido, nós vamos trazer aqui também uma resposta para você que nos acompanha, tá certo? E em Bandeira do Sul, gente, teve um caso que quase terminou também num feminicídio, isso pelos relatos das pessoas que estavam ali e também da polícia, tá? Coloca a foto do Júlio na tela, por favor. Tá aí. Pelo que foi registrado no boletim de ocorrência, esse homem da foto, Júlio César Roberto, de 40 anos, chegou em casa completamente bêbado. E aí começou a brigar com a mulher. Em determinado momento, ela teria... Ela... Aliás, ela não, ele, né? Ele teria se descontrolado, devido ao teor da discussão, e pegado uma faca para atacar a companheira. E aí, sem conseguir atacar com a faca, ele, então, teria trocado a arma. Da faca, ele passou para um facão. E a essa altura, a irmã dele e o cunhado também já eram ameaçados pelo homem também. Os dois que estavam ali, aparentemente, para tentar fazer com que ele desistisse daquela loucura, também passaram a ser ameaçados. E foi nesse instante que a polícia chegou, porque as pessoas ligaram para a polícia, né? E aí, diante do descontrole desse homem, o que que foi feito? Quando ele ameaçava, mais uma vez, dar um golpe de facão na mulher dele, que aquela altura já havia caído, ela havia tropeçado e caído, e aí, quando ele ameaçou, a polícia teria falado para ele, larga a arma. Ele não largou. E nesse momento, um policial deu um tiro de bala de borracha contra o Júlio César. E o resultado, foi que o Júlio morreu, depois desse tiro. Põe a reportagem no Cidade. O lavrador Júlio César Roberto, de 40 anos, foi atingido por uma bala de borracha, enquanto tentava atacar a companheira com um facão. O disparo foi feito por um sargento da polícia militar, que atendia a ocorrência. Júlio César foi baleado no peito e morreu. O caso foi em Bandeira do Sul, cidade que fica a 26 quilômetros de Poços de Caldas, no sul de Minas. De acordo com o boletim de ocorrência, toda essa confusão teria começado quando Júlio César chegou em casa, alcoolizado. Ele e a mulher tiveram uma discussão. E o homem teria ficado irritado com ela. Foi aí que o lavrador pegou uma faca e tentou agredir a companheira. A irmã de Júlio César também estava no local e teria tentado acabar com a briga. Mas a informação é que o lavrador ficou ainda mais alterado e também teria tentado atacar a irmã. As duas correram por vários cômodos da casa, na tentativa de escapar do homem. O cunhado de Júlio César chegou pouco depois e também teria sido perseguido pelo suspeito. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o lavrador teria dito que mataria todos naquele dia. O cunhado do suspeito ainda usou um bastão de madeira para se defender, mas a perseguição teria continuado. Ao tentar esfaquear a irmã, Júlio César acertou a porta onde a faca ficou cravada. Depois disso, ele pegou um facão que tinha acabado de afiar. A irmã do lavrador fugiu para a casa dela e foi acompanhada pelo marido e também pela companheira de Júlio César. O suspeito ainda teria invadido essa residência. A polícia militar foi acionada em intervir em uma ocorrência de Maria da Penha. Segundo as informações que chegavam através do 190, informavam que um homem, que o autor, em estado de embriaguez e portando uma faca, tentava matar a sua própria irmã e a sua esposa. Diante a gravidade da situação, os policiais militares rapidamente se deslocaram para a residência onde o fato estava acontecendo. Quando o suspeito entrou na sala da casa da irmã, a companheira dele se desequilibrou e caiu. Foi aí que Júlio César teria tentado dar um golpe de facão nela. A polícia militar, então, interferiu nesse momento e fez um alerta para que Júlio César largasse o facão. O homem não teria obedecido. Por isso, o sargento fez o disparo. Assim que adentraram a casa, os militares visualizaram o autor agora de posse de um facão, tentando acertar as costas da sua esposa, que estava caída ao solo. Imediatamente, para cessar aquela agressão, um dos militares efetuou um disparo de bala de borracha, atingindo o autor. Rapidamente, os militares conseguiram tirar do interior da residência as duas mulheres, evitando, assim, um duplo feminicídio. O homem caiu e ficou desacordado. A polícia, então, chamou uma ambulância, mas, quando o socorro chegou, o lavrador já estava morto. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao IML de Poços de Caldas. A espingarda calibre 12, usada na ação, foi apreendida e o sargento que fez o disparo recebeu voz de prisão por homicídio. A companheira do suspeito machucou os pés durante a confusão. Já a irmã e o cunhado dele não tiveram ferimentos. Olha, a PM informou que o sargento que fez o disparo não permaneceu preso e que a ação foi em legítima defesa de terceiros. Ou seja, ele estava ali, aparentemente, diante de uma possibilidade de agressão ou até de morte para as pessoas que estavam ali diante desse cidadão. Por isso, ele agiu dessa maneira. Certamente, a polícia tem um treinamento para agir, tanto é que o policial estava ali com a munição de borracha, não com a munição real. Certamente, para fazer o uso desse tipo de munição, é preciso respeitar uma distância mínima que seja, para que ele realmente tenha o efeito desejado, que é o apenas de conter e não de matar. Mas, também tem que olhar por um outro lado, onde, aparentemente, esse cidadão estava oferecendo o risco à vida de três pessoas que estavam ali. Então, a gente aguarda a investigação da polícia civil, os esclarecimentos, a elucidação do caso, para poder cobrar alguma coisa ou até questionar a conduta desse policial. Pelo menos, por enquanto, o que a gente enxerga é que três vidas, principalmente a vida da esposa do cidadão, foram salvas ali naquele momento. Agora, nós temos mais um caso lá do norte de Minas. Coloca a foto do Simar, por favor. Está aí ele na tela. Simar, 38 anos. Morador da zona rural de Santo Antônio do Retiro, como eu disse, no norte de Minas. Ontem à noite, pelo que nos foi passado, ele estava bebendo num bar com outras pessoas, entre elas, dois irmãos dele. Aí, em determinado momento, já com umas e outras na cabeça, ele teria se desentendido com uma outra pessoa que estava ali no bar. Um desses irmãos teria tentado intervir. Só que, nesse momento, o Simar, aparentemente alcoolizado, não queria que ninguém se metesse na confusão dele, teria agredido o irmão. Resultado, esse irmão dele saiu do bar revoltado e pouco tempo depois teria voltado com uma faca e atacado o Simar. isso mesmo. Ele atacou o próprio irmão e o matou. Um homicídio em família. Põe a reportagem no Cidade. Simar Antunes de Sá, de 38 anos, foi morto com um golpe de faca. O suspeito do crime é o próprio irmão dele, um homem de 50 anos. O homicídio aconteceu nesse bar, na comunidade do Caroba, zona rural de Santo Antônio do Retiro, no norte de Minas. Autor e vítima faziam uso de bebida alcoólica. Simar brincava com o idoso quando o irmão mais velho chegou pedindo para ele não incomodar o senhor. A vítima teria se irritado e dado um tapa no rosto do suspeito. Enfurecido, o homem buscou uma faca e iniciou a discussão. Um terceiro irmão tentou intervir, mas sem sucesso. O suspeito acertou a vítima com um único golpe no peito. Simar morreu na hora. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi encaminhado ao IML. O suspeito fugiu de moto. A PM foi até a casa dele, mas o homem não foi encontrado. Buscas seguem sendo feitas em comunidades rurais e em cidades vizinhas, mas até o momento não há notícias sobre o paradeiro do criminoso. A polícia apura se existem outros motivos que possam ter levado ao desentendimento entre os irmãos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Olha, gente, assim como outros casos que nós já mostramos, eu acredito que não vai ser muito difícil apurar essa história. Primeiro, porque havia mais pessoas no bar, inclusive essa pessoa com quem o Cimar teria se desentendido. e segundo, porque há duas justificativas apenas para um crime dessa proporção, se tratando de irmãos ainda. A primeira é cachaça. Não adianta. Se estavam todos alcoolizados ali, o cidadão às vezes fala um pouco mais forte com o outro se o cara já tem espírito de briga. Já é aquele cara encrenqueiro, aquele cara valentão, ele não vai aceitar, ele vai agredir. O outro, se já tem a predisposição a não levar desaforo para casa a querer resolver tudo na base da violência, vai revidar e aí é onde acontece esse problema todo. E a outra questão é que talvez os dois pudessem ter algum desentendimento já antigo, alguma rusga, alguma briga, alguma disputa familiar e que aí no momento isso apenas ficou aflorado diante do que estava acontecendo ali. O fato é que nós temos um suspeito foragido, eu vou solicitar à polícia a permissão para a gente mostrar o rosto do suspeito, porque por enquanto nós só temos autorização para mostrar a vítima e assim que essa autorização for concedida, nós tentaremos ajudar a polícia a encontrar esse cidadão. Não deve ter ido longe e aí nós vamos contar com a ajuda do pessoal do Norte de Minas que nos acompanha todos os dias, eu tenho certeza da nossa audiência lá, para nos ajudar a encontrar esse cidadão. Tá certo? Gente, eu vou para o intervalo, mas daqui a pouco eu vou mostrar para você esse caso. olha o assalto a uma joalheria em Montes Claros. O cidadão desce, olha ele com a arma lá, apontando a arma para as pessoas enquanto os funcionários entregam tudo que ele pede dentro de uma sacola. Eu vou mostrar esse caso daqui a pouco. que ele pede Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto